Três tenores Manda pra ela descer Manda pra ela descer E que ela vai descer Vai descer Vai descer Deixa o bumbum bater E que ela vai descer Vai descer Vai descer Deixa o bumbum bater E olha pro pai Menina tá maluca Sentando que tá demais Vem jogando a bunda Pro menor que tá sagaz Bate que bate com a bunda Prendando toda a tensão Bate que bate com a bunda Vem nesse dom 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 Grave estilo dub Ela bate no chão Grave estilo dub Ela bate no chão Só dá mulher gostosa Sou as perigosa Foda que ela quer jogar pra mim No beat que você gosta Já solta a proposta Vai jogar ou vai descer pra mim No pu-pu-pu é assim No pu-pu-pu é assim No pu-pu-pu ela vai sentar pra mim No pu-pu-pu é assim No pu-pu-pu é assim No pu-pu-pu ela vai sentar pra mim